Olá pessoal tudo bem? Sejam todos muito bem vindos. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre uma planta muito boa, mas muito boa mesmo que vai auxiliar você aí no tratamento de diversos tipos de problemas que você possa estar enfrentando aí com a sua saúde ou alguém que você de repente conhece aí que esteja enfrentando alguns dos problemas que eu vou trazer aqui nesse vídeo você vai pegar esse vídeo aí e vai compartilhar com essa pessoa, ok? Você vai estar fazendo uma boa ação, certo? Bom agora eu vou falar para vocês quais os problemas essa planta trata com muita eficiência ela possui ação anti-inflamatória, antioxidante, ela é muito boa, muito indicada no caso de tratamento de úlceras diversos tipos de úlceras, no tratamento de frieira, para tratar acne, afta ela é muito boa para tratar leucorréia, lesões fúrgicas bacterianas e também pessoal muito, mas muito boa mesmo para fazer tratamento de candidíase eu vou falar para você também as causas da candidíase e os sintomas mas antes eu vou finalizar aqui falando qual é a planta que trata para você estar fazendo os tratamentos desses problemas aí, certo? eu tenho para mim que você não vai encontrar dificuldade de encontrar essa planta não eu acredito que você andando por aí você vai encontrar essa planta em uma pracinha ou num jardim no vizinho aí próximo da sua residência ou sei lá quem sabe você tem ela aí no quintal de sua casa agora pode descruzar a perna aí e acalmar a ansiedade que eu já vou falar o nome da planta é a goiabeira meus amigos, isso mesmo, a goiabeira às vezes as pessoas nem sonham, muitas pessoas nem sonham o quanto a goiabeira pode contribuir aí com a nossa saúde mas é claro que desde que vá usar essa planta aí a goiabeira para fins medicinais tem que ser usado com muita responsabilidade e muito cuidado, pois tem um ditado que já diz que o remédio para ele se tornar veneno o remédio para se tornar veneno está na dosagem fica a dica aí, certo meus amigos? vamos falar agora aí a quantidade correta que você vai precisar para poder estar fazendo o chá aí, o banho para um litro de chá você vai precisar de 30 gramas das folhas da planta, certo? procura sempre folhas bem saudável, bonita que não esteja danificada por bichos, insetos, certo? depois que você escolher as folhas dá uma boa enxaguada nelas, tá? para as folhas ficarem limpinhas e você estar usando elas com mais segurança, ok? bom, e é isso aí, agora é só você fazer o chá, banho, né? agora é com você, se você vai fazer o chá, você vai ser banho, né? aí vai ser você que vai utilizar aí, certo? é... aí uma recomendação, meus amigos esse chá, se você for usar como chá é... aí só uma recomendação, viu meus amigos? se você tiver o intestino preso o chá dessa planta não é recomendável, certo? depende do intestino, tá? é... e é isso aí, tá? é... e se você ficou com alguma dúvida ou não entendeu algo que eu disse aqui no vídeo vá na descrição que eu vou deixar tudo lá escrito certinho para você, ok? e vamos que vamos, meus amigos agora eu vou falar para vocês as causas e os sintomas da candidíase tá? bom, eu já vou começar falando aqui é... que a candidíase não é um problema único e exclusivo de mulheres tá? homens têm candidíase também se você não sabia agora você já está sabendo se você ficou curioso aí quer saber mais a respeito de candidíase em homem coloque aí nos comentários tá? quero saber mais aí eu vou trazer um conteúdo especial para você aqui no canal é... se você não é inscrito no canal se inscreve, tá? para você receber os conteúdos os novos conteúdos aqui é isso, meus amigos agora vamos em frente aqui vamos nas causas da candidíase bom os principais causadores da candidíase são os fungos certo? muitas pessoas sabem os fungos aí são os causadores da candidíase e esses fungos são encontrados no organismo em pequenas quantidades eles fazem parte já da flora natural do corpo né? mas meus amigos quando o organismo fica 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 debilitado né? seja por baixa imunidade ou por estresse então eles se proliferem multiplica com mais rapidez né? e também tem outros fatores que favorecem aí na ocorrência na multiplicação da candidíase como o uso frequente de antibiótico anticoncepcional é é o uso demasiado né? do absorvente né? uso frequente de calça jeans né? calça de napa tá? roupas umedecidas no caso aí roupa de banho né? biquíni maiô tá? é pessoas que tem problemas já tem um problema com a saúde aí né? um pouco comprometido pessoas pessoas que tem HIV HPV lupus é essas pessoas já tem o sistema aí imune mais fraco né? pelo uso de muitos medicamentos às vezes aí então fica com a imunidade fraca e isso daí são as principais causas da candidíase os sintomas da candidíase os sintomas da candidíase é inchaço a vermelhidão na parte íntima né? coceira ardência e um corrimento esbranquiçado se você sentir algum desses sintomas vá lá faça o tratamento lá com as folhas da goiabeira e faz o tratamento aí ok? é mas antes de fazer o tratamento com o chá da planta é faz uma higienização com o sabonete neutro tá? feito a higienização você pode fazer na sequência o tratamento com o chá da planta tá? é você vai fazer esse tratamento três vezes ao dia tá? por três a quatro dias durante o tratamento faz uma faz um resguardo tá? um resguardinho ali tá? é tranquilo é muito importante tá fazendo resguardo tranquilo? é bom então é isso meus amigos eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo tá? e se você gostou deixe seu joinha se inscreve no canal se você ainda não é inscrito pra você que ficou até o finalzinho do vídeo tá? fica com Deus e um forte abraço um abraço de ursa um abraço bem apertado tá? aguarde aí os próximos vídeos tchau até mais tchau tchau Obrigado.